Fala aí galera, mais uma modificação, essa aqui é aquelas torneirinhas de galão de 20 litros Eu vou adaptar ela aqui nesse lugar onde era o dispenser ali do detergente Ela era aquela de bateria, né, USB Ela começou logo nova, já começou a dar problema, aí o que eu fiz? Tirei aquela plaquinha que vai aqui, tirei a bateria, coloquei positivo e negativo ali Aí galera, agora ela não liga mais aqui, tá vendo? A esposa tá com uma canequinha d'água ali, botei um botão aqui Eu já tinha esses dois botões, esse aqui é da bomba de água comum Essa daqui é dessa lâmpada aqui, de presença E essa daqui agora é da água potável, água pra consumo Eu coloquei aqui uma plaquinha que reduz a voltagem Ela transforma ali de 12 volts pra 5 volts Tá entrando 12 volts E saindo só 5 E é isso Ficou legal